Sejam todos bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família que nós somos a sua revista de informações todos os dias novidades quentíssimas para você e hoje nós vamos falar desse chazinho muito gostoso é o chá de casca de maçã com camomila se você não experimentou, vale a pena experimentar tanto pelo seu sabor como também pelos seus benefícios nesse vídeo nós vamos ensinar como fazer antes deixa o joinha nesse vídeo, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal o chá de camomila possui propriedades anti-inflamatórias e antipasmódicas controlando a produção de ácidos no estômago e ajudando a combater náuseas, má digestão e gases e prevenir situações como gastrite e úlcera esse chazinho de camomila com casca de maçã possui compostos bioativos que tem propriedades relaxantes sendo indicado para diminuir o estresse e a ansiedade e melhorar a qualidade do sono esse chá pode ser preparado com as cascas da maçã e as flores secas da planta usando aí, você pode encontrar tanto em feiras como supermercados e até em lojas de produtos naturais você encontra a camomila e os principais benefícios do chazinho de camomila com casca de maçã são melhora o sono esse chá possui propriedades calmantes e relativas porque possui um flavonoide chamado apistigena que é um composto bioativo alivia também problemas no estômago por possuir propriedades digestivas e anti-inflamatórias previne também alguns tipos de câncer graças a sua propriedade antioxidante e anti-inflamatória esse chazinho pode ajudar a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer como o de próstata, mama, tireoide, ovário são alguns exemplos evita a doença do coração é, porque ele é rico em luteolina e também quercetina que são antioxidantes que evitam a oxidação das células de gordura ajudando a equilibrar os níveis de colesterol ajuda a tratar a ansiedade e estresse ajuda no tratamento da ansiedade e no estresse e também da hiperatividade porque possui flavonoides que acalma o sistema nervoso central controla também a diabetes possui propriedades anti-inflamatórias e também possui antioxidantes alivia também cólicas menstruais o chazinho de camomila com casca de maçã possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias diminuindo a contração dos músculos e ajudando a aliviar as cólicas menstruais ajuda no tratamento da candidias e promove a saúde da pele para fazer o chazinho é muito simples você vai precisar de 150 ml de água uma colher de sopa de camomila e casca de uma maçã deixe a água ferver adicione a camomila e a casca de maçã desligue o fogo abafe por 15 minutos espere amornar e pode tomar pode adoçar com mel ou com qualquer adoçante de sua preferência até o próximo vídeo fiquem todos com Deus